E fala aí galera, beleza? Aqui mesmo hoje é o Freakão E hoje estamos aqui pra avisar o que vai ser o especial de 80 vídeos Vai ser tipo um concurso de desenho Vai ser tipo carros icônicos de filmes ou séries Ou também desenhos animais Tipo, o filme pode ser o DeLorean de Voto Futuro Até o Macro mesmo Já pode ser Ou também, sei lá, de série o... Sei lá, um carro aí de série De desenho pode ser o... A Macrinha de Mistério O Batmóvel Pode ser as coisas... Você pensa aí O carro famoso que vier no seu KDC de algum filme, série, desenho Pode ser desenho aí Aí manda pelo Youtube Aí coloca nos comentários Eu mandei Aí os prêmios são o seguinte Primeiro lugar vai participar na minha série Tipo, vai ter uma participação bem... Não é... Galera, primeiro lugar vai ganhar uma participação no meu canal Vai ser uma participação meio curta Vai falar o nome do canal Depois no final eu vou colocar Ah, vai se inscrever no canal e tal Que no caso vai ser o canal que ganhou Aí a pessoa mesmo que ganhar Vai fazer essa narração aí da dublagem E é só isso mesmo Bora pro segundo, ganhar lá a intro Ou vai ganhar... É mais fácil ganhar a intro logo Segundo lugar vai ganhar lá a intro mesmo Se já tiver uma intro vai ganhar uma nova E terceiro lugar vai ganhar uma divulgação de canal Foi isso, espero que vocês participem Manda em desenho aí E capricha, pô Que aqui vai aceitar pelo não Sacanagem mesmo Mas sério, velho Manda aí Espero que gostem Se inscreve nesse canal aqui maravilhoso Que está com 80 inscritos 1 ao 100 aqui, né pô 1 ao 100 vamos pra 500 E pra 500 mora pra mil, né pô E é só isso mesmo É só assistir esse vídeo aqui mais pra divulgar E é isso Fui, tchau